Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pod Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pod Sonhar é uma produção DOXA e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pod Sonhar tem o apoio do Sebrae e hoje estamos aqui com a Júlia, que é a fundadora da As Investidoras. E Ju, hoje a gente está muito feliz em falar e em anunciar que hoje, dia 10 de janeiro, o Pod Sonhar passa a ser exposto também no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui, de estar aqui conosco. Gratidão. Eu que agradeço pelo convite. Eu adoro o podcast, eu sou uma grande consumidora de podcast, então adoro falar aqui também. Coisa boa, Ju. Ju, eu queria muito que você começasse o episódio numa dinâmica que a gente está acostumado a fazer aqui no Pod Sonhar com os nossos convidados, que é pedindo para eles lerem em um tweet, em até 140 caracteres, o resumo do negócio. Você pode ler o que você escreveu para nós, por gentileza? Sim. As investidoras têm como objetivo educar e incentivar mulheres a construírem a sua independência financeira. Animal, simples assim. Boa, Ju. E eu queria que você começasse contando para a gente o que quer dizer educar as mulheres, como que você busca ajudar as mulheres. Legal. Eu coloquei até educar e incentivar porque não adianta você só chegar e começar a ensinar um monte de coisa teórica e achar que isso vai funcionar. Porque existe toda uma questão cultural por trás desse assunto quando a gente fala dele em relação a mulheres. Então, também é preciso todo um trabalho antes para estimular as mulheres a se interessarem. E mais do que se interessarem, na verdade, porque não é uma questão de falta de interesse. É acreditarem que elas são capazes de entender sobre esse assunto. Então, não é que as mulheres não se interessam por dinheiro ou não querem falar sobre dinheiro. É porque não foram estimuladas no decorrer da vida a falar sobre isso e acabam desenvolvendo muitas inseguranças em relação ao assunto. Então, achando que, nossa, não vou ser capaz de entender, é melhor nem tentar. Então, a gente faz um trabalho tanto de incentivar e mostrar que todas são capazes, quanto de, depois que elas entenderam isso e querem começar, fazer essa parte da educação financeira, de entender como fazer isso de uma forma consciente e responsável, que eu sempre gosto de falar, de falar de educação financeira de uma forma responsável, que eu acho que na internet, às vezes, nem sempre isso acontece. É, de fato. E, Ju, sabe o que acontece? É que no mercado financeiro você vê até aquelas fotos, o pessoal publica aí no Instagram, que é um ambiente extremamente, predominantemente masculino, né? E eu acho que realmente isso, imagino que isso afasta as mulheres de se aprofundar nesses temas. E o que você busca, que tipo de depoimento você busca, você costuma ouvir das mulheres e o que você busca explicar, ensinar para elas para quebrar essa objeção, essa insegurança? Aham. Olha, eu recebo, eu sempre observo, como eu sempre respondo, leio e vejo todos os directs que eu recebo no meu Instagram. E isso me ajuda muito a entender a jornada que elas vão fazendo. Então, eu sempre recebo, tem várias que eu consigo subir a mensagem e eu vejo, tipo assim, ah, janeiro de 2021. E aí, eu vou vendo a evolução dela em decorrer do caminho. Então, por exemplo, tem uma que eu estava conversando com ela ontem e ela estava falando que agora ela está trabalhando no mercado financeiro e que é uma coisa que ela, tipo, nunca tinha cogitado, porque ela achava que era zero para ela. E eu subi a mensagem e ela foi uma que começou lá no comecinho falando, tipo, nossa, eu estou muito insegura, eu estou com muito medo disso aqui, não sei se eu vou conseguir. Aí, depois, começou a ser interessada. Aí, ia respondendo, só tipo, nossa, estou entendendo. Aí, depois, fez o curso. Daí, tipo, Ju, fiz meu primeiro investimento. Aí, eu comemoro junto. Então, tipo, eu vou pegando essa jornada e é muito interessante ver que sempre começa com o medo e com a insegurança, assim, diria que em 99% dos casos e termina com um sentimento que vai muito além do sentimento, tipo, nossa, eu estou investindo, vai ser bom para o meu dinheiro. Vai para um sentimento de, tipo, realização mesmo. De, putz, que legal, eu realmente consegui entender sobre esse assunto e eu achei que eu não ia ser capaz de entender sobre ele. Que da hora, entendi. Então, eu sempre faço esse paralelo com a autoestima. Eu falo que é um assunto que mexe muito com a nossa autoestima. Quando a gente aprende uma coisa que tanto os outros quanto nós mesmas achávamos que a gente não ia ser capaz de aprender, a gente se sente muito bem com isso. De fato. E, Ju, sabe o que é da hora? No meu primeiro semestre de GV, eu lembro que eu fui apresentado a amiga de finanças pessoais lá na GV e aí um professor lá estava super empolgado com a faculdade e ele me mostrou, ele deu a oportunidade aos alunos, quem quisesse pesquisar sobre um tempo, fizesse uma iniciação científica, algo do tipo. Eu não vou me lembrar o que era exatamente. Mas ele falou um dado super interessante que as mulheres estatisticamente investem, têm retornos financeiros melhor, superior ao dos homens, por causa até da prudência, da ponderação de risco, retorno, esse tipo de coisa. E os homens têm um comportamento mais impulsivo nos investimentos, querem retornos de curto prazo, algo do tipo. Então, é super interessante ver a jornada da mulher entendendo essa construção de que investimentos não é um bicho de sete cabeças e tal. Sim. Eu sempre falo que as mulheres não só são capazes de investir, e como elas investem muito bem quando elas fazem isso. Que legal. E é muito essa insegurança que elas têm. A gente pode levar isso para um caminho positivo, no sentido da prudência mesmo. Já eu me sinto insegura, então eu vou aprender bem antes de fazer. Você só não pode deixar com que isso de trávido. Nossa, eu tenho que aprender tudo, absolutamente virar a expert para fazer qualquer coisa. Não. Mas assim, eu vejo muito isso nas minhas alunas. Então, eu preciso realmente entender onde eu estou colocando o meu dinheiro para colocar ele lá. Então, existe essa prudência mesmo, e no longo prazo eu acho que ela pode ser muito vantajosa. Não só eu acho, como esses estudos mostram. Esses estudos mostram. Muito da hora. E você tem alguma história bacana, Ju, para contar de alguma aluna em específico? Não sei se você está no nome, lógico, mas a evolução foi clara? Alguma história bacana que você colheu ao longo desses anos produzindo conteúdo? Ah, tem muita. Eu tiro o print de absolutamente tudo o que eu recebo das alunas e também de seguidoras. Porque eu acho que é super importante a gente se relembrar dessas coisas e entender que o trabalho está tendo realmente um impacto. Então, tem uma pasta com tipo assim... Acho que está com 700 prints lá de mensagens. É coisa. Eu leio quando eu estou precisando de um up. De um gás. Mas, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela estava num relacionamento abusivo e ela dependia financeiramente do marido dela. Ela contou isso no grupo. A gente tem um grupo de alunas e quando elas entram elas compartilham as histórias, etc. E ela estava nesse relacionamento abusivo. O marido dela falava que ela não ia ser capaz de sair daquele relacionamento super... Enfim, era super abusivo mesmo. E aí ela começou a entender como cuidar do dinheiro dela e começou a juntar ali o dinheiro dela. E aí, depois de um tempo ali do curso, sei lá, depois de um ano, ela mandou mensagem falando que ela tinha conseguido juntar a reserva de emergência e sair daquele relacionamento. Legal. Então, tem mensagens assim. Tem mensagens de mulheres que estavam passando por algum tipo de assédio no trabalho. Então, eu estava sofrendo assédio do meu chefe e não podia sair do trabalho porque eu não tinha grana guardada para conseguir me sustentar nesse período que eu estava procurando por um novo emprego. E aí consegue juntar e consegue sair e encontrar um lugar melhor. Então, tem muitas mensagens legais no sentido de fiz viagens e comprei, mas as que mais me pegam são essas que entram na questão da independência e da liberdade das mulheres. Elas estarem passando por uma situação difícil em que o dinheiro acabava dificultando ainda mais sair dessa situação. Interessante ver como o dinheiro e a independência financeira é um... ele permeia todas as áreas da vida, né? Até o relacionamento, você vê... pô, o trabalho, obviamente, é uma relação mais direta, mas o relacionamento é uma menos direta e você vê que... Pô, isso afeta diretamente a autoestima das pessoas, a liberdade das pessoas. Então, é um propósito gigante, né? Ah, sim. Eu falo que afeta todas as áreas da nossa vida. Afeta a amizade, afeta relacionamento, afeta a sua relação com a sua família. Com a família. Então, não tem como... as pessoas evitam esse assunto, né? O dinheiro porque é um assunto desconfortável. Olhar pela primeira vez pode ser desconfortável. Tipo, nossa, vou abrir meus traços do banco, vou começar a calcular o quanto eu posso investir ou não. Só que não tem como evitar, porque ele já tá na nossa vida e ele tá em tudo. Ele tá em como a gente cuida da nossa saúde, ele tá em como a gente mora, se a gente tá morando num lugar legal ou não. Qualidade de vida. Tudo. É, enfim. Alimentação. Alimentação, tudo. É. E que tipo de capacitação você oferece pras mulheres, Júnior? Você produz conteúdo gratuito, um monte de coisa, mas como é que você aprofunda nisso? Legal, é com o curso principalmente. Então, quando eu tava aprendendo, eu sempre falo que eu criei o curso com base no curso que eu gostaria de ter visto quando eu tava aprendendo. Que da hora isso. Porque eu fiz, assim, um zilhão de cursos. Teve uma época que eu deixava de sair, porque era, sei lá, duas horas da manhã e eu tava vendo o curso e eu tinha começado, tipo, de tarde. Enfim, fiz muitos e muitos cursos. E em nenhum, em vários eu aprendi coisas muito boas, tem cursos muito bons no mercado, mas em nenhum eu me sentia pertencente ali. E tinha muitos que eu sentia que as pessoas ensinavam achando que eu já sabia determinadas coisas. Sendo que a gente não tem educação financeira nas escolas, então a gente não sabe o que é inflação ou taxa selic com clareza. Você pode ouvir o nome, enfim, saber meio por cima, mas com clareza, com clareza, não é uma parte grande da população que sabe. Então, eu criei a linha de raciocínio do curso com base na linha de raciocínio que eu usei quando eu tava aprendendo. Então, eu aprendi um assunto e eu falava, nossa, não entendi isso, preciso puxar essa palavrinha aqui antes. Aí eu ia buscar essa palavra, daí eu entendia ela. Aí eu falava, então, eu teria que ter aprendido essa palavra antes pra conseguir entender essa aqui. Então, eu fui criando tudo, fui meio que construindo, tipo, um Lego, assim mesmo, com qual palavra tem que vir antes, qual explicação tem que vir antes pra fazer uma lógica e tudo se encaixar. Então, quando elas forem aprender sobre CDI, elas já tiveram, já aprenderam sobre Selic, já aprenderam sobre inflação, sobre juros compostos. Enfim, então, tem toda uma ordem ali, tudo ensinado do zero. E aí eu passo por esse conteúdo mais de economia mesmo, questões que são importantes pra investir, que não tem como ignorar. Depois, renda fixa, renda variável, investimentos no exterior. E o último módulo é sobre como montar uma carteira diversificada. Então, eu tenho que fazer meio que um apanhado geral. Ele não entra em específico de day trade, etc., porque não é o propósito dele. Mas ela sai entendendo sobre os principais investimentos e sabendo fazê-los teoria e prática. Então, entrando na corretora, investindo, etc. Tudo, tudo. Até investir, abrir a conta na corretora, tudo isso. Tudo, é. O curso, ele tem mais de 100 aulas, assim, tá com, sei lá, umas 40 horas. É. E quando que abre, Ju? Ele abre no dia 10 de janeiro e fica aberto até dia 13 de janeiro. Então, quem estiver assistindo nesse meio tempo, pode ir lá no meu perfil, link na Viu. Isso. Porque ele vai estar disponível em mulheres, né? E depois também vai ter uma lista de espera lá disponível. Então, se você estiver assistindo fora, não tem problema. Entra na lista que na próxima abertura você vai ser avisado. Show. Então, turma, aí, ó. O link tá pra quem tá assistindo no YouTube ou no Spotify. Tem o link do perfil da Ju aqui embaixo. Acessem aí e vão lá no link da bio dela conhecer o curso, né, Ju? Legal, obrigado. É isso. Mas pra começar, quando você cobra, a pessoa tem um gás a mais no sentido. Eu coloquei meu dinheiro nisso. É isso. Não vou desperdiçar ele. Então, eu vou fazer. Faz muito sentido. Então, eu percebo, sim, uma diferença. Eu acho que é importante a gente pagar pelas coisas que a gente consome. É justo com quem tá produzindo. E também é um incentivo pra nós mesmos, né? É. Como que veio a ideia de você fundar, de você criar esse perfil, começar a produzir conteúdo e hoje se tornar um negócio pra você? Legal. Legal. Não começou com a ideia de um negócio. Não começou. E não começou na internet. Ah. Na verdade, tudo começou na época da faculdade, há uns bons anos atrás, assim, acho que foi no meu primeiro ano da faculdade, não lembro. Eu tava conversando com alguns colegas, eu tava conversando com alguns colegas, eles eram da Liga do Mercado Financeiro. Legal. E eu já tinha notado que sempre que estavam falando sobre esse assunto, eram caras que estavam falando e que as mulheres, elas nunca tentavam meio que entrar na conversa, porque achavam que não iam entender ou que iam passar por uma situação desconfortável. E eu também nunca entrava numa conversa dessa, eu não entendia sobre o assunto, eu sempre cuidei bem do meu dinheiro no sentido de guardar dinheiro, assim, desde pequena eu era bem, ganhei o troquinho da avó, do Natal, vou lá, guarda, não sei o que, mas eu não sabia investir. E aí, eu tava, esses colegas estavam conversando, eu fui tentar entrar na conversa, demonstrar interesse, e eles foram, foram machistas, assim, foram super arrogantes no sentido de, ah, é, você quer, você entende sobre esse assunto? Então, explica sobre não sei o que. E eu nem tinha dito que eu entendia, eu tava, tipo, total como leiga na conversa, na humildade, e eles começaram a fazer perguntas, questionamentos, falar que eu podia entrar nas cotas de diversidade da Liga deles, não sei o que. Enfim, e aí, eu, virou uma chavinha na minha cabeça, porque eu sabia que era importante cuidar do meu dinheiro, aí eu voltei pra casa pensando, tipo, putz, eu sei que é importante, por que que eu não tô fazendo, entendeu? E por que que eu olho pra minha volta e as minhas amigas também não tão fazendo, e a maior parte dos caras da minha faculdade, talvez não estejam investindo todos, mas eles se sentem confortáveis, pelo menos falando sobre isso, grande parte deles. Então, eu comecei a estudar que nem doida, assim, a partir desse dia, tipo, fiquei realmente viciada no assunto. Muito por conta própria. Muito por conta própria, eu sempre fui muito autodidata, no sentido, eu não gosto de falar que a gente aprende sozinho, porque a gente não aprende sozinho nada, né, a gente não consegue falar, ah, eu vou aprender aqui, desce o conhecimento. Mas no sentido de buscar as informações sozinho, então tá, li ali sobre inflação, então percebi que eu tenho que ler sobre isso, daí eu corri atrás disso, ia montando minha própria linha de raciocínio. Então, eu passei, tipo, muitos meses estudando fundo sobre isso, fazendo resumo, enfim. E aí, eu comecei a perceber que tinha esse impacto em todas as áreas da minha vida, e aí eu sempre tive muito uma vontade de compartilhar conhecimento com amigos e pessoas próximas. Então, era, tipo, ah, entendi uma coisa que é importante pra mim, pode ser uma coisa aleatória, tipo, assim, aprendi a cozinhar um negócio de um jeito específico, quero contar pras minhas amigas pra elas fazerem também, que vai fazer bem pra elas. Eu sempre tive isso dentro de mim. E aí, eu falei pras minhas melhores amigas, eu tenho umas conversas até hoje, gente, tô aprendendo sobre investimentos. Isso foi em que ano, Ju? Isso foi, nossa, 2018. 2018, já tem um bom tempo. É, eu acho que foi 2018. Bom tempo, boa. E aí, eu falei pra elas, tipo, tô aprendendo sobre isso, quero muito que vocês aprendam, porque vai fazer real diferença na vida, vou dar uma aula pra vocês. Aí, eu criei, tipo, slides gigantes, personalizados pra elas. De graça, elas não estavam te pagando. Não, de graça, assim, meu grupinho de melhores amigas de infância. Tentei. Aí, eu criava slides, então, sei lá, minha amiga fez gastronomia, eu criava um personagem no slide, fazia lá no negócio, da mulher que fazia gastronomia e queria pedir um empréstimo no banco pra conseguir abrir o restaurante, não sei o que. Então, tudo eu fiz baseado nelas pra ficar o mais didático possível. Legal. Porque eu sabia que era um assunto que não era atraente de primeira. Então, aí eu criei uma postila de resumo também, com o resumo de tudo que tinha escrito, não sei o que. Dei essa aula pra elas, eram amigas, tipo, assim, super de humanas, que achavam que também não tinham tanto interesse nesse assunto, assim, como eu não tinha antes. Elas gostaram muito, e aí eu falei, nossa, eu acho que eu sei ensinar disso também. E aí, começou assim, e aí outras amigas descobriram, pediram pra dar essa aula pra elas também. E aí, eu comecei a reunir, reunir, tipo, assim, na casa de um... Aí, virou amigo de amigo, esse tipo de coisa. Exato, e aí começou a me chamar a gente, tipo, ah, minha amiga comenta com uma outra que fez, a gente chamar. E sempre mulheres. Sempre mulheres. Desde então, sempre mulheres. É, eu só aceitava também mulheres, mas sempre viviam me procurar mulheres, porque o projeto, ele já tinha esse teor, assim, eu já falava que era um projeto pra mulheres. E aí, foi isso, aí eu comecei a reunir mulheres na minha casa aos domingos, fazia um lanche, criava um formulário pra descobrir a profissão delas, pra poder personalizar a aula, de acordo com isso. Passei um ano inteiro dando essas aulas presenciais. Foi crescendo, comecei a usar emprestado uma sala na garagem num escritório. Aí, já começou a cobrar, assim, as turmas? Não, fiz um ano de graça, era um projeto social mesmo. Entendi. Muito porque era, porque eu queria, né, na época eu não imaginava que eu ia trabalhar, mas muito também por culpa, que eu acho que as mulheres sentem muito isso, no tipo, nossa, eu tô fazendo aqui uma coisa pra ajudar, se eu cobrar, ela vai achar que eu não tô realmente querendo ajudar, que é só pelo dinheiro, então eu não vou cobrar. Entendi. Essa aqui é a minha amiga, ela dá aula de investimento, vocês têm 10% de desconto. E eu, gente, 10% de desconto foi porque não tem nem preço, não tem nem valor ainda. Começou a vir um monte de menina me chamar, aí eu cobrei, tipo, 100 reais na época, com 10% da aula, os 90 reais, e fiz uma turma assim, e aí veio a pandemia. Então, eu fiz uma turma cobrada, e aí eu abri o Instagram, mas... Só então eu abri o Instagram. Só então, antes eu não tinha, antes eu não tinha, eu não divulgava, era tudo no boca a boca. E aí eu abri o Instagram mais como uma forma de manter contato com as alunas, porque eu não pensava em ter curso online, etc, não entendia nada sobre isso. E na época eu também não achava que eu iria conseguir trabalhar com isso, acho que muito por insegurança também. E o Instagram foi crescendo também, muito no boca a boca e tal, e aí começaram a pedir muito por um curso, eu estruturei, primeira turma, era pra, segundo os dados ali, as previsões médias do mercado, era pra dar 100 alunas. A gente teve 100 alunas no primeiro minuto. Caramba! E no total, dos tipo, 3 dias de vaga aberta, deu mais de mil alunas. Caramba! Então, aí eu falei, ah, então dá certo, realmente tem como atrapalhar com isso, tipo, é uma coisa que eu amo e é sustentável também, né? Que da hora isso! E hoje já foram quantos alunas? Hoje a gente tá chegando nas 4 mil alunas. 4 mil! Pô, é muita aluna. A primeira turma foi a maior turma, porque foi assim, eu tava há um ano produzindo conteúdo de graça, e elas estavam, tipo, curso, 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 é, então tinha uma demanda reprimida gigante, assim, sabe? Certo, que da hora! Hoje em dia entre umas 600 por turma. Que da hora! Nossa, que espetáculo, velho! Começou de uma forma super orgânica, um projeto social. Dá pra ver claramente o crescimento. E é legal ver o quanto também o... a confiança que você foi adquirindo no seu próprio produto, no seu conhecimento ao longo da trajetória. Sim, eu sempre tive muita confiança no curso em si, porque eu sabia que eu era boa em ensinar, tipo assim, eu sabia pelos feedbacks que eu recebia. Já sabia se tinha didática, assim. Mas eu me sentia muito insegura de cobrar, era o meu problema no começo, e esse foi um grande problema, assim, pra mim. Isso é muito interessante. Vender, cobrar, eu achava que... iam achar que eu tava me aproveitando, sendo que era um projeto muito do meu coração. Sendo que as duas coisas podem existir, pode ser um projeto muito do coração e ser o seu trabalho. Pra ser o seu trabalho, precisa ser sustentável. E isso é uma baita dica, eu acho, viu? Que eu acho que é a cultura do brasileiro, muitas vezes. Eu diria que a gente é, naturalmente, um pouco inseguro por essas questões financeiras de dinheiro. Pô, vou cobrar do cara, tipo... Vou cobrar da pessoa e tal, por um negócio que eu fiz naturalmente aqui. E como é que você trabalhou isso na sua cabeça pra conseguir? Foi realmente vendo os feedbacks ou teve alguma coisa que você colocou na cabeça que te ajudou? Olha, eu comecei primeiro a mudar muito a minha relação com comprar e vender nesse sentido. Coisas, no geral, né? É, no geral. Eu comecei a reparar que tem coisas que eu sinto prazer em comprar, mesmo que eu esteja gastando dinheiro. Então, sei lá, uma coisa que uma mulher tá produzindo ou que tem um propósito por trás, etc. Eu tô comprando aquilo, eu estou gastando dinheiro, mas eu me sinto bem de tá apoiando o trabalho daquela pessoa. Faz muito sentido. Então, eu comecei a pensar isso no contrário, não só da minha cabeça, mas pelas mensagens que eu recebia de, tipo, Ju, eu tenho prazer em comprar de você, eu tenho prazer em apoiar seu trabalho. E eu pensei, tipo, putz, tá tudo bem. Elas percebem, elas ainda entendem que é uma coisa do meu coração, que eu acho que era o meu medo delas acharem que eu tava lá só pra vender curso, vender curso, vender curso, sendo que nunca foi isso. Pra ganhar dinheiro, né? Exato. E aí, eu falei, elas percebem que tem a intenção boa por trás. E eu tô fazendo... Enfim, eu não tô enganando ninguém, né? Eu tô oferecendo uma coisa que vai realmente melhorar a vida delas. Então, hoje em dia, eu só teria vergonha... Já perdi isso. Eu teria vergonha de vender se eu realmente soubesse que eu vou estar enganando alguém. Mas como eu sei que eu não estou, eu não tenho problema. E sabe outra coisa, Ju, que eu já vi algumas pessoas, porque eu acho que esse é um fenômeno comum de quem começa no digital, fica um pouco inseguro ainda mais pra pessoas que tiveram uma trajetória super bacana, como a sua, de um projeto social e tal, que foi evoluindo. E é que quando a pessoa paga, ela se compromete muitas vezes, né? Você sentiu isso? Com certeza. Tanto que eu notava que na época que eu dava as aulas dos projetos sociais, enfim, que eram gratuitas, né? Quando não tinha o Instagram ainda, que era gratuito e muitas meninas cancelavam em cima da hora, não iam, tararã... Rolava isso? É, rolava, sim. E era tipo, eu ficava me desdobrando pra conseguir conciliar, porque eu criava as aulas personalizadas de acordo com a menina. Daí a menina falava, não vou conseguir na aula, daí não sei o quê. Então, eu percebia que as que iam valorizavam muito, principalmente depois de ter ido. Mas pra começar, quando você cobra, a pessoa tem um gás a mais no sentido. Coloquei meu dinheiro nisso, não vou desperdiçar ele, então vou fazer. Então, eu percebo, sim, uma diferença. Eu acho que é importante a gente pagar pelas coisas que a gente consome. É justo com quem tá produzindo e também é um incentivo pra nós mesmos, né? É. E, Ju, uma coisa que é super bacana também que você comentou, é sobre a ordenação do conhecimento. Eu acho que isso tem um valor gigante no mundo de hoje, que se digitar cada um desses termos no Google, as pessoas vão achar as definições. Mas o difícil desafio, que foi o que você teve que se desdobrar pra fazer lá atrás, é ordenar isso. Peraí, eu vou aprender sobre tesouro direto. Mas o que é esse tal de selic? O que é esse tal de inflação? O que é esse tal de juros compostos? Então, colocar isso em ordem tem valor. Não, com certeza. E é um exercício mental muito grande. Porque quando você já entende do assunto, você precisa desconstruir. Então, aí eu vou falar que esse é o tesouro selic. Aí você tem que falar, quais são as palavras de toda essa frase que eu não expliquei antes? Que eu preciso explicar. Então, se eu falei juros, tem que ter tido uma aula sobre juros. Eu não posso assumir que as pessoas sabem o que é juros direito. Entendeu? Então, cada palavrinha você tem que destrinchar e tem que criar uma explicação sobre ela para que no final tudo fique amarrado e não tenha nada que a pessoa falou, tipo, putz, não falou sobre isso. É, não peguei isso. Então, realmente é um desafio. E é um desafio também deixar o assunto atraente. Certo. É um desafio muito grande, porque é muito fácil esse assunto ficar chato ou ficar entediante ou ficar, tipo, meu Deus, investimento, etc. Então, eu tomei um cuidado muito grande com isso que eu acho que é a responsabilidade de quem está ensinando também. Você não pode só jogar o conteúdo e falar, por que eles não aprenderam? É. Ou, por que não terminaram o curso? Então, tanto que ano passado eu fiz uma mentoria de gamificação, eu estou tentando cada vez mais trazer isso dentro do curso e melhorar o curso. Agora eu estou regravando ele também, trazendo algumas dessas... Estou tentando trazer pequenos detalhes assim e ele inteiro é pensado com base nisso. Então, eu fiz slides para o curso inteiro, por exemplo. Poderia ter sido muito mais fácil aparecer só eu. Eu fiz, tipo, um a um. Tem, sei lá, 400 slides. Sem brincadeira, são 400 slides. Tanto que agora eu vou ter que refazer, eu estou, tipo, 400 slides. Meu Deus. Mas aí, eu fiz todos os slides porque eu percebi que a pessoa vendo ficava muito mais fácil dela se humilhar com o que ela está ouvindo. Aí, nos slides tem figuras, porque eu percebi que quando você traz analogias e quando você traz um pouco do lúdico, isso também ajuda muito na aprendizado. Então, não é só estudar sobre investimentos. Eu estudo muito também sobre essa parte de como ensinar as pessoas, né? Como ser didática. Te dá, mano. Tanto que é um dos elogios que eu mais gosto, assim, que eu mais fico feliz. É você, didática. Para mim, é tipo, ufa, trabalho bem feito. Pô, isso é um baita diferencial mesmo. E, enfim, sobre estudar, sobre gamificação, eu juro que eu adoro isso. E eu acredito que a gente até recebeu o Adriano da Galaxies aqui. Eu vi o podcast dele. Você viu? Super legal. Ele fala, a plataforma deles é toda gamificada. E ele fala que é o caminho para ensinar algo hoje em dia. Para um mundo onde a gente é disparado por informações o tempo todo. A única forma de engajar alguém na educação ou para aprender algo é gamificando. Sim. Então, implementar essas técnicas, pô, valeu-síssimo. É difícil, mas é muito importante. Está sendo um desafiador para você, né? Ah, super, sim. E eu acho que também tem coisas que a gente vai fazendo aos poucos. Então, eu tenho consciência de que daqui a, sei lá, um, dois anos, eu vou ter estudado muito mais e vou ter, vou conseguir, também vou ter ferramentas, né? Elas vão se desenvolvendo para conseguir isso fazer de forma ainda mais efetiva. Então, hoje em dia, às vezes, você começa com uma coisa básica, mas essa coisa básica já faz a diferença. Já faz. Você vai acrescentando e vai construindo aos poucos. Sim, muito da hora. E, Ju, como tem sido a joinada de, como produtora de conteúdo para você? O conteúdo mudou o jogo da história das investidoras? Aham. É... Ah, é muito doido. Não é uma... É uma facilidade minha. As pessoas até, às vezes, ficam surpresas. Mas, essa parte de aparecer, de criar conteúdo... Não é uma facilidade. Não. Assim, agora eu tenho facilidade em falar. Entendi. Mas foi com muito treino. Foram, assim, muitas lives, muitas gravações. Tanto que eu sempre, eu deixo os meus primeiros stories salvos lá nos destaques, para que as pessoas vejam que era muito diferente. Eu era super tímida, minha postura era diferente. Minha vozinha era muito mais fofinha, muito mais calma. Eu era assim, eu falava assim. Então, foi uma coisa que eu tive que ir desenvolvendo. E a questão da exposição também. Porque eu sempre fui uma pessoa que prezou muito pela minha intimidade e pela minha privacidade. Lógico. E aí, é muito fácil, na internet, você perder o limite do que você compartilha. Porque tem isso de que você não pode só jogar um monte de informações. As pessoas têm que se conectar com você. E é gostoso se conectar com as pessoas. Tem que humanizar, assim. Exato. Então, é gostoso eu falar um pouco uma coisa e receber um direct falando. Eu também gosto disso. E, enfim, criar essa conexão. Isso é muito importante. Só que foi um processo até eu entender, tipo, qual o limite que eu me sinto confortável. Porque, às vezes, tinha coisas que eu expunho aqui e depois eu ficava, tipo, putz, não me sinto confortável de ter exposto isso. E aí, eu, ok. Então, tem áreas da minha vida que eu preservo. Tipo, eu não mostro minha família, por exemplo. Então, tem coisas que eu preservo. E também, se eu, nas épocas que eu estava só conteúdo, conteúdo, não vou mostrar nada sobre mim. Eu me sentia mal porque eu percebia que perdi essa conexão. E também parava de fazer sentido pra mim, sabe? É que nem... Eu sempre penso, a minha mãe é professora, por exemplo. Quando ela tá na aula dela... Tá no sangue, então. É, exato. Quando ela tá na aula dela, ela deve compartilhar coisas pessoais. Ah, minha filha gosta muito disso. Ah, tarará, e vai contando. E essas coisas criam conexão com os alunos. Criam. Então, por que seria diferente na internet? A gente também precisa criar essa conexão e, pra isso, a gente também precisa ser vulnerável. E aí, você precisa encontrar, acho que é muito pessoal, qual o limite entre ser vulnerável que você, qual o tanto que você se sente confortável, né? De ser vulnerável. Muito bom. Muito bom, Jô. Eu quero umas dicas, tá? Eu tô aprendendo ainda, mas eu acho que eu tô conseguindo encontrar um equilíbrio maior. Que da hora. Eu quero umas dicas, de fato. Acho que eu peço. Porque é muito real isso, essa linha tênue, ainda mais pra, não sei se vocês consideram introvertida. Aham, super, super. Não é tão simples, né, encontrar essa linha, né? Não, e você se sente mal mesmo. E aí, às vezes, eu comecei a reparar que começou a passar pro físico, assim, às vezes eu encontrava uma aluna, eu tava no barzinho com os meus amigos e encontrava com uma aluna. Então, você tem que começar a encontrar, tipo, como eu vou me sentir confortável nessas situações, sabe? Então, foi muito tratado na minha terapia, assim. Agora eu tô conseguindo ficar mais equilibrada, eu acho. De fato. E quanto cresceu desde que você começou a produzir conteúdo, as turmas ao longo do tempo, ou o número de seguidores, da maneira que você gosta de metrificar, Jô? Olha, eu não sou muito noiada com o número de seguidor. Eu acho que tem muitas coisas que eu poderia ter feito que teriam turbinado muito mais o meu número de seguidores hoje em dia. Isso eu não quis fazer. Não quis, inclusive, essa questão do equilíbrio foi muito importante pra mim. Teve momentos que eu realmente não estava bem e eu não sou a pessoa que fica... Não, tudo bem, se eu não tô bem, eu vou me forçar a aparecer do jeito que eu não tô bem. Óbvio que é o nosso trabalho, então tem que ter um equilíbrio, né? Que, ai, hoje eu acordei a fim de não fazer nada, não vou fazer. Não é assim. Mas, assim, em momentos que estavam muito delicados emocionalmente, eu tirei, sim, tempos da internet, porque eu acho que é um ambiente delicado, principalmente quando você tá se expondo. Então, essas coisas afetam também. Mas tem um crescimento, eu consigo perceber que grande parte do crescimento é no boca a boca e por indicação. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Então, eu recebo muita mensagem do tipo, cheguei por indicação de uma amiga que é sua aluna ou que te acompanha aqui, não sei o quê. Isso é uma métrica, digamos assim, que é muito importante pra mim. Mas ele cresceu relativamente rápido, assim. Eu não sei em números, mas acho que no ano passado, por exemplo, talvez estivesse num... Nossa, eu não sei, na verdade. Eu sou bem ruim com os números. Mas você fundou o Insta quando? Eu fundei o Insta em 2020, em maio de 2020. Final de 2020, ele tava com, acho que, 4 mil pessoas. 4 mil. E aí, de lá pra cá... Aí eu lembro que do final de dezembro de 2020 até, sei lá, abril de 2021, que foi a primeira turma do curso, ele cresceu pra uns 20 mil, que foi quando eu tava na primeira turma. E aí, de lá pra cá, eu não sei, mas foi mais ou menos isso. É isso. Aí já tá com mais de 70 mil, né? Quase 80 mil. É, quase. Animal. E aí, de alunas, é isso. Tamo com essas 4 mil aí, abrindo as turmas duas vezes por ano. Tá alinhada com os meus valores, ter essa questão da ética, que é muito importante. Então, se eu percebo que uma pessoa tá muito nesse clima de vamos lucrar, vamos lucrá-la, vamos lucrar, independente do quê, pronto, não vai mais fazer parte da equipe. Então, eu sempre tento ter os valores bem alinhados, assim, e muita conversa, eu acho. Da hora. E o que mais te desafiou nessa jornada, João? Foi aprender, de fato, sobre investimentos, sobre finanças? Ou teve um outro momento, um outro episódio que te desafiou bastante como empreendedora? Ah, a parte de investimentos foi a mais fácil, digamos assim, porque eu já sabia antes de transformar isso no meu trabalho. Então, já era um conhecimento que eu tinha, e óbvio que você nunca para de aprender, então até hoje eu faço curso de investimentos, até hoje eu leio livro de investimentos, que você tem que, não só tá sempre se atualizando, mas tá sempre se atualizando da forma que aquilo é ensinado. Que é muito arrogante eu achar que a forma que eu ensino é a melhor do mundo. Às vezes eu leio num livro uma explicação sobre uma coisa e falo, tipo, cara, essa explicação tá muito legal, posso usar ela em determinado lugar. Então, eu faço bastante isso. Mas o maior desafio foi realmente a parte de gerir uma empresa, que daí é uma coisa à parte dos investimentos, e que é um desafio muito, muito grande, assim. Tanto no começo quando eu tava sozinha, que daí era realmente muito, muita carga de trabalho, muito complicado. Tipo, foi num nível bem extremo, assim, uma época bem complicada. Mas hoje em dia entra a parte de como gerir as pessoas que estão ali trabalhando com você, os colaboradores, como fazer um suporte bom pros clientes, porque não é comprou e pronto, acabou, é comprou e como você faz a pessoa ter uma experiência boa. Então, tudo isso são desafios e a parte burocrática também, né, que sempre acho que pega pra todo mundo. Que fato. E, Ju, agora nós estamos caminhando pra um quadro clássico aqui do PodSanair, onde a gente desafia nossos convidados a vender um objeto inusitado. Bastante inspirado naquela cena do filme do Lobo de Wall Street, que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede pra um dos funcionários vender a caneta. Aqui no PodSanair a gente troca a caneta, e o que eu trouxe pra vocês, Ju, bastante ligado no seu trabalho. Não sei se eu vou dificultar muito, não. Foi uma moeda. Uma moeda de 50 centavos. Eu vou te vender a moeda? Você precisa me vender uma moeda. Um pouco contra-intuitivo, Ju. Aham, bastante. Você travou já a minha cabeça aqui. Enquanto você pensa, Ju, eu vou deixar um recado pras marcas aqui que queiram nos apoiar no PodSanair, patrocinar o episódio aqui conosco. Não hesitem em entrar em contato conosco, por se você tá assistindo no YouTube ou no Spotify, tem nosso contato aí na descrição do vídeo, um e-mail e um formulário também. A gente vai conversar com vocês de braços abertos. Fechou? Valeu, turma. Tá, vamos lá. Vamos ver o que sai, Ju. É, hoje em dia, qual a forma que você mais faz pagamento? Isso é o quê? Pix, cartão? Cartão de crédito. Cartão de crédito. Você nem usa mais dinheiro, praticamente. Praticamente não usa. Praticamente não usa. Mas já passou por alguma situação que você já tava nessa do cartão de crédito, do Pix, etc, que alguém pediu um troco e você fez aquela cara de tipo, ai, desculpa, não tenho. Já é demais, demais. Acontece, deveria acontecer menos. E é muito desconfortável na hora, porque às vezes a outra pessoa não trabalha com aquele método de pagamento, aí você fica tipo, putz, que chato, não vou conseguir comprar aqui. Ou então você vai acabar colocando o vendedor numa situação que não era tão boa pra ele, ele vai ter que abrir uma exceção, pedir pra não sei quem fazer... Não sei se você já se sentiu desconfortável. Com certeza. Certamente. Eu me sinto muito sem graça nessas situações. Então, por mais que a gente não use tanto dinheiro, ele ainda existe, né? E eu acho que de vez em quando é bom ter alguma coisinha ali de backup pra essas horas que a gente precisa. Então, se você quiser que eu tenha aqui uma moeda, eu sei que parece ultrapassado, né? Com todos os métodos que a gente tem hoje, mas sempre vai ter a pessoa que vai perguntar, você tem um troco? E aí você vai falar, tem um troco. Você vai se sentir muito bem. Você vai se lembrar disso, você vai se sentir muito bem. Muito bom, muito bom, né? Aqui é só moeda. O melhor crião possível, né? Ô, você toca exatamente na dor. Sabe uma situação que eu já passei? Um pedágio. Aham, nossa. E aí? Ô, como é que eu sou pedágio, turma? Como é que pedágio não aceita ainda, Caetão? É muito doido. Eu não entendo isso, né? É verdade. Eu não entendo isso. É verdade. E aí, pô, como é que você faz no pedágio? Porque geralmente quando os trabalhos só com dinheiro, trabalham só com dinheiro. Aí você fica, gente, o que eu vou fazer? É isso. É muito. Turma, pedágio. Vamos atualizar esse negócio, né? Mas é porque eu tava no carro emprestado e não tinha sem parar, sabe? Aham. O sem parar é bom. É, ele quebra. Eu não vou reclamar também. O sem parar é bom. Nossa, ele salva vidas mesmo. É, exatamente. E Ju, o que que mais te orgulha hoje na sua trajetória ou na empresa em si? O que que mais te dá orgulho quando você olha assim? Eu tava refletindo sobre isso esses dias. É uma conversa que eu tenho bastante, assim, com as mulheres que trabalham comigo. Boa. Eu tenho muito orgulho. Tenho muito orgulho, é óbvio. Acho que o que eu mais tenho orgulho é essa questão do impacto que tem na vida das pessoas, etc. Mas falando sobre a parte de como eu lido com a empresa, eu tenho muito orgulho da questão da responsabilidade que a gente traz. Então, assim, eu tava até falando esses dias nos stories. Foram incontáveis as vezes que eu contratei uma pessoa pra fazer parte de copywriting ou de estratégias de venda, que falaram, Ju, se você usar X palavra vai ficar muito mais atraente, você vai vender muito mais. Se você for mais apelativa, se você usar X e X gatilho, você vai vender muito mais. E eu sei que é verdade, tipo, vou vender muito mais mesmo. Tipo assim, é dinheiro que você deixa na mesa, digamos assim. E pra mim, eu nunca me questionei, nunca teve um momento que eu falei assim, putz, será que eu uso então? É só uma coisinha. Então, assim, escreve lá que ela vai conseguir juntar 100 mil reais em X tempo. Ou coloca lá que, enfim, que ela vai construir a independência esse ano ainda em T. Entendeu? Tipo, coisas assim... Garantindo retornos. Garantindo retorno. Às vezes, coisas mais delicadas mesmo. Eu sou muito minuciosa com isso. Eu reviso... Hoje em dia, tem pessoas, copywriter, que escreve os e-mails, escreve as mensagens, mas eu reviso todas, faço questão pra pescar essas palavras, essas coisas. E se eu não vejo que tá sendo 100% sincero, 100% verdadeiro em relação ao que eu posso proporcionar com o meu produto, eu veto mesmo que isso não vai me dar o mesmo retorno que me daria se eu fosse mais apelativa. Então, eu tenho orgulho disso bastante, assim. Eu acho que eu tenho uma responsabilidade muito grande com ela. Se eu recebo uma mensagem de uma aluna ou um direct de uma pessoa que só me acompanha, eu realmente presto atenção no que ela tá falando, tento encontrar uma forma de ajudar. Já teve várias vezes que uma pessoa me mandou uma mensagem perguntando, será que eu faço seu curso? E eu falei, não é a hora, faz depois. Tipo assim, ah, Ju, tô com dívida, tararara. Não, é a hora, paga sua dívida primeiro, faz x coisa primeiro e depois você entra no curso, não tem problema, terão outras turmas. Então, pra mim, é isso que constrói a empresa no longo prazo, entendeu? Porque no digital você consegue fazer muito dinheiro, é tudo muito escalável, é muito fácil você se deslumbrar com isso. São valores que você não imaginava que você iria conseguir fazer num curto período de tempo. Então, você precisa ter esse pé no chão pra falar, tipo, ok, o que eu tô construindo precisa ter com base os meus valores e eu vou ser muito fiel a eles em cada decisão que eu tomar, eu vou pensar neles, ver se estão alinhados e aí eu vou fazer. É, e isso é motivo de se orgulhar mesmo, Ju, porque você vê que muita gente no mercado, assim, digital, não só no mundo de investimentos, mas faz promessas irreais sobre os cursos que estão vendendo, porque como você mesmo falou, é, trouxe uma certa facilidade, as coisas são escaláveis na realidade, é, isso faz com que gente que não tem tanta prudência na comunicação tire vantagem de outras pessoas. Sim. É. Então, muito interessante isso e de fato é um motivo pra se orgulhar. E outra coisa que é super legal, Ju, que é o quanto você valoriza o time, as mulheres que integram o seu time, e eu queria te pedir, talvez, uma dica que você possa dar pra outras empreendedoras que lideram o time ou que estão buscando, talvez, recrutar outras pessoas, por essa parte de recrutar, recrutamento que é tão importante pra uma empresa. Legal. Hoje em dia, a minha equipe é 100% de mulheres, então, são todas mulheres e eu tento muito trazer um... Eu tento muito ser compreensiva em relação a todas, ter conversas, estar constantemente perguntando se tá tudo bem, se elas estão felizes, se tem alguma coisa que dá pra melhorar. Perfeito. E isso não tira o nosso lado de, às vezes, precisar ser dura, porque tem ocasiões que a gente precisa. Então, no começo foi difícil pra mim encontrar esse balanço de, tipo, ah, mulheres e tararã, você é amiga, e aí você tem que desenvolver esse outro lado de também saber dar uma dura quando precisa dar uma dura, mas sempre com responsabilidade. Uma coincidência que aconteceu é que nos dois últimos lançamentos, a copywriter que eu contratei, eram duas diferentes, né? Tavam grávidas. Então, a gente criou toda uma estrutura, óbvio, né? Elas quiseram trabalhar, né? A gente contratou, elas falaram, ok, quero estar. Agradeceram, porque geralmente as pessoas não contratam mulheres que estão grávidas, então, é uma coisa que eu sempre tento me atentar pra não ter esses preconceitos. E a gente organizou inteira uma estrutura em torno disso. Tipo, vão fazer tudo com mais meses de antecedência pra que ela consiga adiantar tudo pra quando chegar perto do parto, ela não ter que fazer isso. Então, tem detalhes que eu acho que é importante da gente pensar quando a gente gera uma equipe que vão além do, ah, você entregou no prazo? É tipo, o que eu posso fazer pra que essa pessoa trabalhe melhor? E sobre recrutar, eu... A maior parte das pessoas que são as colaboradoras foram por indicação hoje em dia. Eu gosto muito disso porque eu sinto mais confiança, mas também já tem, por exemplo, alunas que às vezes me mandam mensagem, mandam um currículo, eu tenho um banco de dados de currículos de alunas que me mandaram espontaneamente. Tipo, o meu sonho é trabalhar com você e eu guardo. E provavelmente em uma vaga no futuro, eu vou testar, fazer um processo seletivo com mulheres que já fazem parte dessa comunidade, porque eu sinto que tem os valores bem alinhados, já entendem do conteúdo. Então, é uma coisa que eu vou testar. Eu ainda não sei se vai dar certo, mas eu quero testar com certeza. Mas eu acho que o principal ponto pra mim é estar alinhada com os meus valores. Então, não adianta eu contratar uma mulher se ela acha que esse assunto não tem nada a ver, que não é importante, etc. Não que seja um problema, está tudo bem, todo mundo tem o seu processo, mas pra estar dentro da empresa, precisa ter esses ideais de não ter competitividade uma entre a outra, ter esse clima de colaboração, estar alinhada com os meus valores, ter essa questão da ética, que é muito importante. Então, se eu percebo que uma pessoa está muito nesse clima de vamos lucrar, vamos lucrar, vamos lucrar, independente do quê, pronto, não vai mais fazer parte da equipe. Então, eu sempre tento ter os valores bem alinhados, assim, e muita conversa, eu acho. Da hora. Sensacional. E, Ju, qual que você acha que é a dica número um que você costuma dar para as suas alunas quando elas te pedem, ou para dar um passo em direção à educação, à liberdade financeira? Existe uma dica que você acha que é a primordial, assim, de todas? Hum, tá. Ah, difícil. Já veio com, tipo, cinco aqui. Não. Uma dica primordial? Eu acho que... Eu não vou dar uma dica sobre um conteúdo, tipo, ah, comece por aqui, vou começar pelo lado que vai ajudar a dar esse primeiro passo, que eu acho que é você começar a conversar sobre o assunto. Porque quando você é mulher, você não, tipo, você realmente não é estimulada a falar sobre isso. Antes de eu trabalhar com isso, eu podia contar nos dedos quantas vezes eu e minhas amigas conversamos sobre dinheiro, entendeu? Entendeu? Por uma questão da sociedade mesmo, onde a gente não foi estimulada. Então, quando você começa a conversar sobre isso, você começa a se sentir mais segura. Do tipo, ah, eu falei com uma amiga que eu quero aprender sobre isso, aí ela falou que ela também tem interesse, mas que ela se sente insegura. Aí eu percebi que eu não amo coisa pessoal eu estar me sentindo insegura, que outras mulheres podem estar se sentindo assim também. Então, talvez, não seja... Essa insegurança não vem de uma incapacidade minha, e sim de um cenário que não foi favorável para que acontecesse isso. Então, começa a conversar sobre o assunto. Se você faz terapia, conversa com a sua terapeuta sobre o assunto, conversa com as suas amigas, conversa com a sua família, porque aí você vai desmistificando as coisas e vai ficando mais confortável. Certo. Porque é uma coisa que impede muito as pessoas de darem o primeiro passo, que não adianta eu só falar começa aprendendo sobre taxa selic. Você não vai começar. Então, uma coisa que impede é justamente esse tabu em torno do assunto, de tipo, nossa, eu vou aprender sobre dinheiro, mas... Nossa, tá faltando. Então, começa a conversar que você vai se sentir mais confortável, e aí você vai querer correr atrás disso e vai... Perfeito. Animal. Animal. E é uma dica que eu nunca tinha ouvido, de fato. Sim. Muito interessante. E eu vejo a diferença que faz. Eu tenho alunas que mandam, tipo, a gente criou grupo no WhatsApp, eu e minhas amigas que compraram o curso para a gente fazer juntas e se estimular. Sim. E aí elas vão conversando. Ah, nossa, eu consegui falar disso. Eu estava vendo o feedback de uma aluna que falou assim, Ah, na minha família a gente não fala de dinheiro, então, depois que eu aprendi e tararã, eu comecei a ensinar a minha tia, minha mãe e minha prima, e aí todas nós começamos a falar sobre dinheiro. Então, você traz esse assunto, traz luz para esse assunto, e ele fica menos desconfortável, que o que impede muitas pessoas de aprender, porque ele é desconfortável. Muito legal. E é uma comunidade, as pessoas vão se ajudar. Sim, total. E por isso que você fala até que o boca a boca ajudou muito. Sim, muito. Eu acho que a parte... Interessante. A maior divulgação do curso, assim, óbvio, a gente investe em tráfego, mas assim, a que tem mais conversão é a do boca a boca. Boca a boca. É, com certeza. Que legal. E, Ju, onde você pensa em chegar com as investidoras no horizonte de tempo que você quiser estabelecer? Então, em 2, 5, 10 anos. Tá. Eu sou uma pessoa que... Eu acho que os investimentos me ensinaram isso. Eu passei a amar a longo prazo. Ah, legal. Antes eu era muito imediatista, e aí quando você investe, não pensando em tipo, ah, dei três de tráfego, mas quando você investe pensando no longo prazo, e aí passam, sei lá, três anos, e você vê o resultado, você começa a aplicar isso pra tudo na sua vida, do tipo, realmente dá retorno. Então, nas investidoras não é diferente, eu penso tudo em longo prazo, tudo é uma construção pra que lá na frente vire uma coisa maior. Eu penso em ter, por exemplo, aplicativo pra parte de organização financeira, e que ajude com ferramentas financeiras mesmo, e aí isso tem, assim, uma gama gigante de coisas que dá pra explorar, desde conta digital, enfim, tem muitas coisas que dá pra ser. E sempre continuar na parte de educação financeira, daí também tem uma ramificação de cursos que dá pra fazer mais específicos sobre os assuntos, então trazer. No futuro, eu quero ter outras mulheres ensinando, porque eu acho que é importante, no curso, eu já trago convidadas, especialistas, e eu vejo que faz muita diferença, elas falam, ah, não é só a Ju que entende sobre isso, tem outras mulheres que também estão falando e você vai se sentindo mais à vontade, vai criando um senso de comunidade, digamos assim. Certo. Então, no futuro, eu quero ter outras mulheres ensinando também dentro das investidoras, às vezes até por uma questão de representatividade, então, por mais que eu seja uma mulher, eu não sou representativa pra muitas mulheres que estão lá, então eu penso em ter mulheres que cada uma possa se identificar com uma mulher, sabe, eu acho que é importante, mas principalmente esse caminho de ferramentas, então o aplicativo, conta digital, coisas que facilitem a caminhada das mulheres nessa jornada em relação a cuidar das finanças. Legal, estamos caminhando pro final e eu sou muito curioso pra saber quem inspira as pessoas. Teve alguém que te inspirou na jornada, na sua jornada empreendedora? Ah, muitas, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito observadora e em todo mundo que eu encontro eu tento perceber o que eu tô admirando naquela pessoa e como que eu posso fazer pra desenvolver essa característica em mim também. Legal. Então, tem muitas mulheres dentro da área de finanças que foram inspiradoras pra mim, tem a Astrid Lacerda que fala sobre organização financeira, tem a Natália Arcuri, tem a Nath Finanças, enfim, tem muitas mulheres que eu fui vendo e tem coisas que elas ensinam de uma forma diferente do que eu ensino, mas mesmo assim continuo admirando e foram uma grande inspiração pra mim. Legal. E aí, em situações paralelas, então, por exemplo, a minha mãe que trabalha com educação, então, me inspirou muito a forma que ela lida com, até me arrepio, me inspira muito a forma, tem alunas delas que me acompanham e que viraram minhas alunas e elas me mandam mensagem falando a sua mãe foi uma das melhores professoras que eu já tive porque ela era muito carinhosa e ela tinha uma forma muito. Então, eu tento me inspirar muito nisso, de também, nessa parte de professora, trazer esse acolhimento que eu acho que ela trouxe na parte de como organizar um negócio. O meu pai foi, ele é muito bom nisso, nessa parte exata de finanças, de não sei o quê. Então, ele também me inspirou muito nisso. Boa. E, enfim, acho que cada pessoa eu fui puxando uma coisinha. E essa questão da ética e da responsabilidade veio muito dos meus pais. Eles são, tipo, as pessoas mais éticas assim que eu conheço. Então, isso eu puxei muito deles. Um animal, um animal, Ju. E a gente sempre gosta de terminar o Pó de Sonhar, Ju. Pedimos nossos convidados deixar uma dica cultural. Então, um livro, um filme, uma experiência, qualquer coisa que você queira dar de dica para a turma. de livro, acho que eu vou dar dois voltados para mulheres e aí um que para todos lerem. Para mulheres, tem um chamado Indomável, que é muito legal. Indomável. E um outro chamado Arte da Autoconfiança, que são duas pesquisadoras que pesquisam por que as mulheres têm mais inseguranças em determinados assuntos e elas trazem pesquisas em embasamentos e terê-terê-terê-terê. Então, é super interessante. Porque na sala, as mulheres levantam menos a mão e aí tem estudos que provam isso. Então, elas vão trazendo e vão dando dicas de como combater isso. Eu acho que é um livro que ajuda até a investir, porque quando você combate isso, você consegue investir melhor. E um livro, para geral, assim, meio inesperado, mas é um livro que me marcou muito, que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Um livro muito legal que faz você refletir sobre a vida. Entendi. E de programas, eu sou uma pessoa que ama fazer programas. Eu estava com uma cabeça que é o Concerto da Sala São Paulo. Um programa diferente para fazer. Um programa muito legal em São Paulo. Legal. Da hora. Ju, queria agradecer infinitamente sua presença aqui. Gratidão demais por ter aceitado o convite. Foi um prazer enorme conhecer sobre a história das investidoras e sobre a sua história também. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou animada para ver. Vamos. Vamos juntos. Então, turma, muito obrigado para você que ficou até aqui, que nos assistiu até esse momento. E se você estiver assistindo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e o mais importante, de comentar o que você achou. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, no Pode Sonhar Podcast ou no Spotify, no canal do Poder 360 e também no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Fechou? Vejo vocês na próxima terça. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto